Na volta daquela estrada, bem em frente uma encruzilhada, todo ano a gente via, lá no meio do terreiro, a imagem do padroeiro São João da Freguesia. De um lado tinha fogueira e ao redor a noite inteira tinha caboclo violeiro, e uma tal de Teresinha, cabocla bem bonitinha, sambava nesse terreiro. Era noite de São João, tava tudo no serão, tava Ramão cantador, quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada, talvez confessar seu amor. Chico Mulata era o festeiro, caboclo bom violeiro, sentiu frio seu coração, e pôs na cinta o punhar, e foram os dois se encontrar, era o rivácio e o irmão. Hoje na volta da estrada, bem em frente a encruzilhada, ficou tão triste o sertão, por causa de Teresinha, essa tal de caboclinha, nunca mais teve São João. A pera de beira de estrada, que vive assim descoberta, por dentro não tem mais nada, por isso fico deserta. Morava Chico Mulato, o maior dos cantador, mas quando Chico foi embora, na vila ninguém mais sambou, morava Chico Mulato, o maior dos cantador. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi a cabocla Tereza, com outro ela foi morar. E o Chico Acabrunhado, largou então de cantar, vivendo triste e calado, querendo só se matar. E o Chico Acabrunhado, largou então de cantar. Emagrecendo coitado, foi indo em ter se acabar, chorando tanta saudade, de quem não quis mais voltar. E todo mundo chorava, não tem batuque nem samba, sertão inteiro chorou. E todo mundo chorava, a morte do cantador. Música Música Legenda Adriana Zanotto